Esse é o 20MPC, aí é calcado Esse é o DJLC Ela não quer saber de romance Só quer alguém que te fode bem A tempos ela só quer um lance Não quer se envolver com ninguém Eu sou da amiga e sai Eu sou da bebida, seu ex Baby hoje cê tá demais Mas o quadro de burro sai que meta Com certeza nem o maluco irá aguentar Mas só me procura Na madrugue em cima de dedão Da loucura eu pego o foguetão E na tua procura Porque ligar com as metais E na tua barra do ventão Lá tá de aventura Já pode ser da lua A ruta briga pro rosto E amanhã nem vai ligar Tá falando tal Uma trama da lua E tu já quiser falar E pego o que pra levar E eu quero dar minha minha palavra Aí baby, assim que puder Você me telefona pra dizer assim Que culpa, até que tá ligado É que eu não queria dormir Sem ouvir sua voz Seu cheiro tá na minha camisa Na porrada, minhas coisas Em todos os lençóis Eu tava aqui pensando Será que essa noite Tem como ir lá me ver? Se precisar aqui A gente já tem intimidade Eu vou pedir te ver como você É você Deixa que digam Que pensem Que falem Deixa isso pra lá Vem pra cá o que é que tem Não tô fazendo nada Você também Faz mal bater um papo assim gostoso com alguém Deixa que digam Que pensem Que falem Deixa isso pra lá Vem pra cá o que é que tem Não tô fazendo nada Você também Faz mal bater um papo assim gostoso com alguém Ela não depende de ninguém É o começo inteiro pra poder gastar Ela não precisa de ajuda Ela acorda e vai pra lutar Ela vai atrasar e procura Sabe que eu proporciono aquela loucura É de raiz pra ter coragem Fica boa Passa pra vingar mais postura Ela é muito mais do que um peito ou pú E ela afoga Toda de loucura Bebezinha é gostosa Deixa na marote e assim veja essa porta Diferente desde a época da escola Desde aquele tempo eu já quero E ela pede pra sentar pra mim Sem um jeito que eu nunca vi Fica aqui pensando Se ela gostou É sempre que ela tá gostando E eu não tô me gapando Só peço que me leva a sério Deixa quem quiser falar que fale Que fale E eu não tô me gapando Só peço que me leva a sério Deixa quem quiser falar que fale Que fale Oi, várias sapato querendo me ter Ligo pra pôr nenhuma Então eu vou tacar Ai no baile tá tocando 20 MPC Ela joga na bunda pra lá e pra cláudia O beat ela em brasa joga na cara Tá se exibindo, você tá pro LC Senta pra tropa da soltura Oi, bateu dois ex, tô a vontade de fuder Senta pra tropa da soltura Oi, bateu dois ex, tô a vontade de fuder Senta pra tropa da soltura Oi, bateu dois ex, tô a vontade de fuder Esse é o 20 MPC Aê, calcador Esse é o 20 MPC As nove e a gama Tá, tá 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 Obrigado.